Rádio Legal e você, uma parceria sensacional. E apresentação, Roberto Fico. Olá, ouvinte da Rádio Legal, está entrando na hora a partir de agora mais uma edição do programa Rock'n'Roll, o programa que traz clássico de raridade dos anos 50 e início dos anos 60 para vocês. Eu sou Roberto Filho e te faço companhia ao longo da apresentação deste programa. Muito obrigado pela audiência, todos que acompanham o programa Rock'n'Roll aqui pela Rádio Legal. Agradeço também a Deus por ter me permitido estar mais uma vez com vocês. Estaremos juntos durante esta próxima meia hora, curtindo bastante coisas legais dos anos 50 e início dos anos 60. Abrindo o primeiro bloco do programa Rock'n'Roll desta semana aqui pela Rádio Legal, nós vamos ouvir Elvis Presley interpretando Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel, a gravação dessa música, fez 56 anos no dia 10 de janeiro de 2012. Ela foi gravada no dia 10 de janeiro de 1956. Foi o primeiro grande sucesso do Elvis Presley e foi o primeiro lançamento dele pela RCA Vitor. Mas não foi o primeiro lançamento dele propriamente. A carreira comercial do Elvis começou em 1954. E quanto à música Heartbreak Hotel aqui, ela foi inspirada numa notícia de jornal. A composição é do Tommy Durden e da Mae Axton. Depois do primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre esta música. Em seguida, nós vamos ouvir Chuck Weir, interpretando T.T. Ryder, e vamos fechar o bloco com Richie Valen, interpretando Framing. Vamos lá então. O programa Rock'n'Roll está começando aqui pela Rádio Legal. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 But I always said rain Oh rain Oh rain Oh зд Oh 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 Oh